e fala galera trazendo hoje novamente lauron online então é isso já deixa aquele like se inscreve aí e bora jogar eu tenho que fazer umas missões aqui que eu não faço a mínima ideia de onde que é o Kill Soul Mask, coletar cogumelo verde, phase mask e windstone eu acho que é aqui pra cima mano porque eu não vi nenhum outro caminho nesse jogo aqui deve ser atravessando esses magos aqui, vou tentar descobrir onde que é quase certeza que é pra cá, posso tá errado tomou pegar aqui o cristal ball passar correndo aqui vai dar ruim né, eu nunca aprendo isso cara, nunca e vamos de base já peraí, estamos vivos os bichos estão vindo ali ó alguns desistiram, outros não ó tá, agora dá ó vamos devagar sem pressa porque senão eu vou morrer né o bicho até bugou velho tome, tome bala aquele bicho ali me viu, vamos matar deixa eu dar uma olhada como que eu tô de poção aqui é, estamos com bastante né tem 16 daquela ali que é não aparece aqui na bolsa vamos também já deixa eu ver essa bota aqui 4 de strength deixa isso aqui da dodge essa luva aqui da defense peraí que tem bicho me batendo acho que o resto aqui eu posso dar aquele saveija lá né vamos descobrir qual que é a função desse saveija aí deve ser para melhorar os equipamentos vamos tentar continuar subindo aqui headstaff acalmou ali parece que tem uma caverna é a primeira vez que eu subo tão longe aqui nesse jogo tu leva 45 né tá tá pra esquerda parece que não tem nada hellface é um bicho level 38 mas eu acho que, eita entrei na caverna de novo saí na verdade aqueles bichos ali parece que são meio punk mano deixa eu ver se não tem uma a o que é isso aqui velho uma poção melhor né ó essa daqui cura 150 essa aqui curava 125 tá vamos lá com uma poção melhor agora é o tanto de bicho que tem na entrada também mano você é doido velho o problema é isso tá tudo lurado ali na porta agora eu vou morrer aqui calma calma como que eu vou fazer ali velho eu não sei mano vou tentar encher minha vida e minha mana aqui pra eu tentar matar pelo menos um olha tá bora agora tá não tá lurado não não sei o que que rolou aqui hellface dropou uma pedra né o que que é isso aqui que dropou mano não tá dando essa verde em tudo ali ixi olha o cara aí o que que é isso aqui mano esse cara tá um pano em PT ali parece que item verde não tá dando essa verde né essa bota aqui tá é dropou um item ali mas eu vamos ver nas quests ah dropou uma windstone então é aqui que eu consigo elas tamo no caminho certo aí então o problema é que eu tô bem longe e posso ficar sem poção né a ideia é que se morrer também não perde nada se eu não me engano posso tá enganado posso tá enganado aqueles bichos ali tão em outro andar ó tão no andar de cima aí eles não me batem vamos aqui matando os alfaces ó ali tem somers que eu também preciso daquilo ali podia dropar umas poção aqui né velho dropa uma mixaria aqui de dinheiro aqui parece que não tem saída né o item também não dropa tão fácil não ó vamos ter que ficar um tempo nesse lugar aqui pegar aqui as calças bate pô esse bicho dá um pouco mais de 1% de do level aí então tem que matar bastante pra upar aqui agora tô tendo que gastar bastante poção também pega aqui esse martelo o engraçado que ele dropa o dinheiro separadão né um do outro bem longe opa o indestore dropou 3 parece qual a impressão minha deixa eu ver não é aqui que vê não aqui ó dropou 3 realmente bastante de uma vez dropou também poções olha aí tá dizendo que meu inventário está cheio então vamos dessa vez de novo caramba que que é o caminho ó das pedras sempre tá dropando aqui junta muito bicho aqui também olha tá vindo lá de cima mano eita vou morrer vou morrer vou morrer tive que correr aí ainda assim capaz que eu morro caramba então é isso aí esse foi mais um vídeo de lauro online valeu falou e até mais então é esse e aí parece que não